Gente, eu estou de cabelo novo, vocês repararam? Atualizei o meu corte, eu continuo morena iluminada, mas eu estou menos loira e como diz aquele velho ditado, ano novo, cabelo novo E o responsável pelo meu novo visual foi o Bruno Santana do Salão Ricardo Cassolari que fica aqui em São Paulo O Bruno me contou que ele trabalha no Salão Cassolari há 14 anos Nossa, é muito tempo, não é verdade? E ele, meninas, é um ótimo profissional Quando eu agendei o salão, eu já estava refletindo que dessa vez eu não queria ficar muito loira Então quando o Bruno perguntou pra mim o que a gente ia fazer naquele dia eu já fui logo falando pra ele que eu queria continuar morena iluminada porém menos loira, né? Eu queria puxar as mechas mais pros tons de marrom Aí a gente conversou, conversou eu mostrei algumas referências pra ele que eu já tinha pesquisado e a gente chegou à conclusão que o meu cabelo ia ficar com as mechas num tom de marrom amadeirado Para a gente chegar nessa cor, foi preciso descolorir algumas mechas pra depois poder tingi-las na cor que a gente escolheu, né? O marrom amadeirado Feito isso, o Bruno tonalizou, lavou e finalizou o meu cabelo com ondas feitas com modelador de cachos E tcharam! Veja como ficou, meninas! Ficou lindo, né? Eu amo esse efeito e adorei a minha nova cor E sabe quando você gosta mesmo do resultado? Você gosta mesmo, você curte muito o seu novo cabelo? Eu saí do salão aquele dia com autoestima lá em cima É tão bom quando a gente cuida da gente e renova o visual, não é verdade? Me sinto muito mais leve, e vocês? E eu acho que vale muito a pena a gente renovar o visual pra começar um novo ano com outra cara, com outra vibe, com outra energia Um novo cabelo, vocês não acham? Mudar o cabelo traz novos ares, é uma nova fase E eu acho que tem tudo a ver com o clima de ano novo E o cabelo tem um poder incrível sobre a nossa autoestima Mudar o cabelo é isso, meninas! Valoriza a gente, a gente se sente mais linda Dá mais gás, né? Dá mais força pra gente encarar o dia a dia, não é verdade? Quando você se olha no espelho, você se vê mais linda, mais bonita E a gente acorda, né? Com outra energia, com outro pique Então assim, eu valorizo muito essas mudanças assim E eu deixei pra cortar o meu cabelo e pra renovar a cor dele em dezembro Justamente por isso, né? Pra começar já um novo ano com uma nova cara, com uma nova energia Então fica aqui aquela inspiração, aquele incentivo pra você Que tá pensando em cortar o cabelo, em mudar a cor do seu cabelo Vai, menina! Vai, arrasa! Vai ser feliz, mulher! O corte Long Bob, que é esse meu corte Ele é super moderno, é um corte super versátil Eu gosto bastante dele, eu tô apaixonada por ele E assim, eu já estou com ele, acho que há uns dois anos Meu cabelo cresce e eu corto nesse comprimento de novo Então não é um cabelo nem muito curto e nem muito comprido Acho que é um comprimento assim, ótimo, não é verdade? No blog tem alguns posts com referências e inspirações que eu usei E aí eu fiz posts também pra inspirar vocês Tanto de outros cabelos como das minhas transformações que eu já fiz Das minhas mudanças assim de cor Tanto puxando pra mechas mais loiras Como também puxando pras mechas com tons mais marrons E pra quem quiser saber mais informações sobre o salão Que eu mudei o meu visual O Ricardo Cassolari fica na região do Itaim Bibi Aqui em São Paulo E eu vou deixar o link pro Instagram do Bruno Aqui no campo de informações Pra vocês darem uma passadinha lá Pra conhecer o trabalho dele Pra conhecer os outros cabelos que ele já fez Inclusive o meu, tá? Ele postou o meu antes e o meu depois Lá no perfil dele do Instagram Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar O processo da mudança do meu visual E que vocês também, né? Tenham curtido o meu novo cabelinho E como eu já disse Eu amei o meu novo cabelinho Esse processo não agrediu nadinho os meus fios Claro que eu tô cuidando dele Pra mantê-lo sempre com brilho Hidratado e saudável Eu preparei o meu cabelo Pro processo químico Toda vez que a gente faz processo químico A gente tem que redobrar Os nossos cuidados com o cabelo E se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo aqui pro canal Mostrando os produtinhos que eu tenho usado No momento Pra manter o meu cabelo Forte, resistente e saudável Então me avise aqui nos comentários Se vocês querem um vídeo Dos produtinhos de cabelo Que eu tenho usado no momento Não deixem de curtir De comentar E também de se inscrever no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON